Levanta e serve o café que o mundo acabou Chão brota abaixo do pé se a fé não abalou Levanta e serve o café que o mundo acabou Chão brota abaixo do pé se a fé não abalou É a orbe de preceita, alguns propagam a peste É o teste, Jorge da capa dócea me veste Nada como um dia após um outro dia Sem acumular nem calcular, ação compassiva pra prosperar Passional, recorro aos ancestrais, aos mananciais Aos signos da luz e as ervas medicinais Fora do tempo, na eterna estadia cosmical Alguma coisa já mudou pra sempre com essa aura inóspita Realiza escravizada, ozônia abaixo Força do índice feminino pros neurônio macho, macho Inverso a inércia social, versa o inverso Nunca veste esse universo em espiral Que tal? Se julga pleno pra sentir E essa lei que aplica assim Na sua leis própria que rebonsa e ainda usa so Me perdoa, má sorte Ao ser portal me fiz deserto Hoje desperta o mais mortal Sei lá, não sei ao certo O interno déjà vu em releitura São loucura e ruptura Dando a letra Planeta ao som da cura Oh! Levanta e serve o café Que o mundo acabou Chão brota abaixo do pé Se a fé não abalou Levanta e serve o café Que o mundo acabou Chão brota abaixo do pé Se a fé não abalou É orbe de preceito Alguns propagam a peste É o teste Jorge da Capadocia Me veste É orbe de preceito Alguns propagam a peste É o teste Jorge da Capadocia Me veste O spot e o fight Deixa eu rico Imagina os gringos Hino do terceiro mundo Brincar de capitalismo É fogo no Bozo e no Trump Uma extra punk pra um extra funk Memória de elefante No jogo Minha escola é rap de louco Dilata Poupila dos gato preto Que para pra ver o concerto De ter ações e fatos Banho de céu A dança dos planetas Nas veredas Molotov de álcool gel Cantando speedfreaks No equinócio de outono Procurando beats Pras ideias que entonam O desgraça oculta Nossa raça é caça e insulta Por detrás dessa fumaça Que garante seu sono Falsamente nos respeitam Senhoras e senhores Atente onde suas cabeças deitam Xinga de caboclo Pra que a Babilônia caia Sente em beira a praia E ouça a vaia de Gaia Cientista das bebidas Vitíngues de toda espécie Descendo novas vestes Não cesse em vossas preces Levanta e serve o café Que o mundo acabou Jão brota abaixo do pé Se a fé não abalou Levanta e serve o café Que o mundo acabou Chão brota abaixo do pé Se a fé não abalou É orbe de preceita Alguns propagam a peste É o teste Jorge da Capadoça Me veste É orbe de preceita Alguns propagam a peste É o teste Jorge da Capadoça Me veste Palavras não voltarão vazias Encherão os vasos até transbordar Povo infeliz é irá Povo feliz terá Toda surrei será Castigada Palavras não voltarão vazias Encherão os vasos até transbordar Povo infeliz é irá Povo feliz terá Toda surrei será castigada Tchau 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 Tchau